Não nos curvaremos, não recuaremos, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, a advogados bolsonaristas em resposta à provocação do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira. Este é o assunto principal desta terça-feira, 9 de agosto de 2022, ocasião em que também falaremos aqui do desempenho deplorável do capitão Jair Bolsonaro num podcast e da decisão do Tribunal de Contas da União a respeito de membros da Lava Jato cobrando devolução de refeições pagas pelo público. Bom, eu quero antes de mais nada cumprimentá-lo, agradecê-lo pela sua preferência, pela sua manutenção, pela forma carinhosa com que comenta, com que assiste, de preferência com que assiste o vídeo todo. Eu conto com isso, conto também que você propague esse vídeo entre os seus amigos e pelas redes sociais, apesar dessa minha voz que ainda não está 100%, ainda em consequência da poeira da cana, na palestra que eu fiz quinta-feira de manhã em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bom, vamos começar pela primeira notícia, né? O general Paulo Sérgio de Oliveira, ministro da Defesa, apareceu no começo Bolsonaro como um general independente, um general completamente subordinado aos interesses das Forças Armadas. Bastou assumir o comando do Exército e, em seguida, o Ministério da Defesa para mostrar ser apenas mais um beneficiário das vantagens, dos benefícios, das benesses que o atual desgoverno propicia aos oficiais. E agora, na sua última participação coletiva, foi exigir uma revisão das eleições de 2014 e 2018. Olha, eu vou dar uma sugestão para o general. Eu sei que minha avó dizia que o conselho, se fosse bom, vendia na farmácia, mas vai como sugestão, tá? Há fatos que são mais relevantes e que merecem uma revisão. Por exemplo, a absolvição do capitão Jair Bolsonaro pelo crime de terrorismo, quando ele e um tal de capitão Fábio desenharam locais ideais para jogar bombas na defesa de um soldo melhor. Ele começou essa ação terrorista em 1986 escrevendo um artigo na Veja, o salário está baixo. E em 1987, a repórter Cássia Maria, que tinha feito o contato dele com a revista, conseguiu essa informação exclusiva dele, do capitão Fábio, da possibilidade de jogar bombas nos quartéis para aumentar o soldo. Digamos que um objetivo bastante vil, indecente, mas não é só isso. Eu quero dizer que essa tentativa de desmoralizar a justiça eleitoral, através do voto eletrônico, é uma tentativa de gente ignorante e de má fé. A justiça eleitoral nunca foi confiável. Eu sempre denunciei aqui na época do voto em papel. O voto em papel, contado mão a mão, é que era um voto propício à fraude, a fatos históricos, a eleição de João Agripino contra Rui Carneiro para o governo da Paraíba e, sobretudo, a eleição de Roberto Requião contra Zé Carlos Martinez, lançando mão de um personagem falso, O Ferreirinha, que seria um pistoleiro contratado por Oscar Martinez, pai do candidato adversário, para matar porceiros, depois se descobriu, antes da posse, se descobriu que, na verdade, a Polícia Federal descobriu que Ferreirinha era um personagem de um motorista da campanha de Roberto Requião. E que, na verdade, ele leu um texto que foi datilografado na máquina de escrever de Fábio Campana, que era o chefe da campanha de Requião. Como vocês sabem, Requião ganhou a ação por um motivo bastante improvável. É que a ação foi movida só contra ele, não foi movida contra o vice-governador. E aí ele ganhou e está aí até hoje, disputando cargos eleitorais, é senador, é governador, é chefão do MDB, etc. Mas, até hoje, não há nenhum fato semelhante a esse, que só seria possível no caso de votação em papel, como o Bolsonaro e os bolsonaristas querem, que volte, como ocorreu no passado. Quero também lembrar, tem sido muito lembrado pelos colegas comentaristas na TV, que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, é uma família bastante beneficiada pelo voto eletrônico. A família elegeu seus membros. O próprio Bolsonaro, 30 anos, vereador no Rio e deputado federal. Seu filho, Flávio, chegou a senador no Rio de Janeiro. O outro filho, Carlos, é vereador no Rio. Eduardo, o deputado federal mais votado em São Paulo. É brincadeira que essa turma agora fique defendendo o voto no papel, contado à mão. Não é brincadeira, não. Isso é maldade pura, é tentativa de escapar do inescapável, que é uma eventual derrota, que é possível, como não, é possível ou não, na hora da votação. O povo é que decide. E como diz muito bem Edson Fachin, o voto popular é o supremo receptáculo do poder político da democracia. Quero mostrar aqui para vocês esse livro, O Capitão e o Cadete, eu já mostrei várias vezes, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel, do Luiz Macluf de Carvalho, aliás, é O Cadete e o Capitão, em que ele narra o vexame que foi o processo do Capitão Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, em que ele foi absolvido por oito a quatro, os oito juízes, todos egressos da ditadura militar, todos generais, e baseados num argumento que ele mesmo apresentou, de que dois laudos inconclusivos teriam sido a seu favor. O laudo, quando é inconclusivo, simplesmente o perito não sabe dizer se foi ou não. Os outros dois votos foram dados como o dele, mas naquela teoria do indúbio pro réu, ele considerou a votação dois a dois, ele e os analfabetos dos generais de 64, e assim ele foi absolvido. Então, hoje, se o general, o general, ministro da defesa, quiser realmente fazer uma pesquisa para valer, do passado, uma reforma histórica, pega o que o Bacluf pegou, simplesmente gravações desse infame processo, que é a maior vergonha da história da justiça brasileira, que não é, assim, a justiça tão limpa assim, mas foi a maior vergonha da história da justiça brasileira. Foi essa aí. Ele pode agora restaurar, já que ele está tanto querendo mexer no passado. Bom, voltando aqui ao presente, o Bolsonaro deu uma entrevista para o podcast Flow. Nele, ele mandou um beijo para o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É uma atitude canalha, uma atitude covarde, e uma atitude muito mal educada, não apenas ficar o ministro, ficar mandando beijo pela televisão, realmente é uma coisa ridícula. Defendeu a cloroquina, apesar dos 680 mortes por causa da Covid aqui no Brasil, disse que o Brasil foi o país que proporcionalmente mais vacinou, enquanto dados do projeto All World in Data apontam que países como Portugal, Chile, Singapura, Uruguai, Espanha imunizaram um percentual de população maior do que o Brasil. A apuração brasileira não seria, segundo ele, algo do público, porque ocorreria numa sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, a verdade é que a apuração de votos de cada urna ocorre de forma automática, após o termo da votação, com a impressão, com a apuração, a impressão de um boletim com o número de votos. Assim é possível conferir o resultado final, somando os registros de cada boletim. Aliás, é bom lembrar que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Procuradoria-Geral da República dar explicações sobre a reunião do Bolsonaro com embaixadores e se lembra, e lembrando o que disse o podcast flow. O podcast flow botou embaixo da metade, para o fim da entrevista do Bolsonaro, botou assim, olha aqui, lembre-se de pesquisar sobre tudo o que foi dito, nesse programa. Estava escrito na tela, ou seja, o próprio podcast desautorizou, com toda razão. Uma outra notícia importante é que o Tribunal de Contas da União condenou Rodrigo Janot, Deltan Dallagnol e João Vicente Beraldo Romão pagarem R$ 2,8 milhões, por refeições que foram repostas pelo poder público na Operação Lava Jato. Essa desmoralização da Lava Jato, no atual desgoverno, explica o clima de bagunça e de violência gerais, como, por exemplo, a morte do campeão mundial de jiu-jitsu por um soldado, por um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, segunda mãe da vítima, foi lá para o local da festa, exclusivamente para matar o filho dela, baseado em informações que ele tinha. Aliás, ele tinha que estar na cadeia, ele tinha uma pena de nove anos por outro crime anterior a esse. O governo Bolsonaro está comemorando tanto a deflação de 6,8% em julho, que o presidente está indicando Paulo Guedes para o prêmio Nobel da economia. Que tal, hein? O primeiro Nobel brasileiro ser por Paulo Guedes ia ser a vergonha completa, não é verdade? Bom, enquanto isso, ele tem que lamentar que o FBI vasculhou a casa do Trump em busca de documentos sobre a invasão do Capitólio. Eu quero aqui publicamente revelar a vocês que o meu sogro, Xandim Tabajara, é craque da bola, porque ele previu isso e eu disse para ele, vai nada, esse tal de Biden é um frouxo, esses democratas são todos bunda mole. E, no entanto, rapaz, mandaram vasculhar a casa do homem e ele está lá estribuchando. E vai ser difícil. Já acharam documentos oficiais lá, o que é um absurdo. Um presidente sair da presidência e levar documentos públicos oficiais para casa. Bom, mas antes que a voz acabe de vez, eu acabo aqui, tá? Direto ao assunto. Até!